oi 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 gote 3 Que é ano planetário Você tem aqui não Ninguém é planetário Tá liso Planetário Só tem uma pessoa É muito bom Vou voltar para o planeta É muito bom Filho de mago Tá pronto É muito Gerado Pensou que a gente não É muito melhor Porque a gente não Porque a gente não É planetário Vou cair aqui Vou cair planetário Nossa Está bem longe Do Tchau. 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 Quero ter uma bomba. O sonho acabou. E bom ver que eu tô com um banhazinha, né? Acho que é um parágrafo de como todo mundo vai ver o estudo. Ai, mas por que você gosta mais desse? Pela vida, meu filho. A gente prefere mais vida do quê? Alguma coisa, né? A gente gosta de pegar um mestrezinho. E ó, agora que eu tô aqui... Tem que pegar um mestre e coisas inteiras sobre os botecos da Guarana. E sim, toda vez que você... Ele vai ficar te atirando enquanto você não redar. Mas quando você atira, né? Ele vira um flash, meu filho. Já atirando esses caras, ele tá na... Um, Marte. Nem, mas... Só faz, né? Ah! Ah! Ele vai pelo gás. Ele vai lá pelo gás. Pelo gás. Qual é pelo gás? Há, hein? Não, eu fui ouvir um flash nessa hora. E o pior é que eu não uso o Tatsuya. Minha coberança não quer hora. Não é só hora. Tá aqui... E assim eu vou se preocupar Nesse dia Eu não sei, é uma outra boa Ah, uma outra boa Ah Vem de teu coração E eu que ganho o ar Contrato com meus pais e o meu marido Deu com a mãe dele parte do Cheguei em casa, procurei o ar Não encontrei, liguei com o abençoado Não queria saber onde estava o ar Ele respondeu que tinha a restata na casa da mãe dele E uma dele que insistiu muito Porque é uma dele que tinha falado pra ele eu não sou nem burro já foi a família eu não tenho medo dessa hora vocês verem eu escondei e morri né fui tentar mas esse que vem esse menino querido É, 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 assim.